E dando continuidade às nossas aulas sobre os atrópodes, na videoaula de hoje vamos falar sobre os crustáceos, os quilópodos e também os diplópodos. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam muito bem-vindos a mais esta videoaula. E hoje nós vamos dar continuidade falando de crustáceos, quilópodos e diplópodos. Então, sem mais nenhuma enrolação, bora para a nossa aula. Bem, pessoal, e é o seguinte, primeiramente nós vamos falar dos crustáceos. Então, vamos lá. Os crustáceos são artrópodes com o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. São tetráceros, ou seja, possuem dois pares de antena. Possuem um número variado de patas e têm respiração branquial. Eles fazem a excreção através de glândulas verdes ou antenais. Esses caras podem ser monóicos ou dióicos. O seu desenvolvimento pode ser direto, ou seja, sem larvas, ou indireto, com várias fases larvais, como o náucleus, o protozoé, o zoé, o mísseis e o megalopa. Nessas imagens podemos observar algumas das formas larvais do camarão. Na letra A, nós temos o náucleus, a primeira larva. Em B, a zoé. E na C, é o último estágio larval, que é o mísseis. Os crustáceos podem ser subdivididos em dois grupos. Nós temos os entomostráceos e os malacostráceos. Bem, vamos falar primeiramente dos entomostráceos. Os entomostráceos são os crustáceos mais interiores ou menos desenvolvidos. São microscópicos, ou seja, são os microcrustáceos, ou quase microscópicos. Alimentam-se do fitoplâncton. E, como integrantes do zooplâncton, servem de alimentos para animais maiores. Como exemplo, eu posso citar para vocês o ciclopes, também a darfínia, que é a pulga d'água. Temos também as lepas, ou anatifas. E temos o balanus, que é conhecido como crá. Agora nós vamos falar dos malacostráceos. Vamos lá. Os malacostráceos são os crustáceos superiores, maiores e mais desenvolvidos. Como exemplos, eu posso citar para vocês lagostas, camarões, ciris, caranguejos, porcelho, ou o tatuzinho de jardim tão conhecido, e a lija, que é a barata da praia. Os crustáceos vivem principalmente em ambientes aquáticos, marinhos ou dos vírgulas. Embora existam algumas poucas espécies terrestres, como é o caso do porcelho, que é o tatuzinho de jardim, ou também chamado de tatu bolinha, ou tatuzinho de quintal. Essas espécies terrestres também fazem respiração branquial, e por isso exigem que no ambiente haja umidade, para permitir a difusão dos gases respiratórios através dos filamentos branquiais. O tatuzinho de jardim, embora terrestre, vive somente em locais úmidos. Caranguejos podem afastar-se da água por certo tempo, porque levam água nas câmaras em que se alojam as branquias, impedindo que estas sequem e deixem de efetuar as trocas gasosas. Os crustáceos têm grande importância econômica. Camarões, lagostas e ciris, e muitos outros, são muito apreciados como alimentos. Verdade, né gente, quem não curte um camarãozinho. Eles também têm uma importância ecológica. Pequenos crustáceos do zooplâncto são alimentos para muitos peixes e outros animais aquáticos. Existem, entretanto, espécies que podem ser prejudiciais. É o caso do Ciclops SP, um pequeno crustáceo que pode ser um dos hospedeiros intermediários da tênia do peixe, e também pode parasitar o homem. As cracas, que são animais césseis, podem fixar-se em castos de madeira de barcos, causando prejuízo. Tranquilo? Até aqui tá de boa, né? Agora nós vamos falar sobre os quilópodos, beleza? Então vamos lá. Os quilópodos são artrópodes que têm o corpo dividido em cabeça e tronco, apresentando um par de patas por segmento. O primeiro par de patas é transformado em estruturas inoculadoras de veneno, denominadas por símbolas, em cujas extremidades abrem-se glândulas produtoras de veneno. São artrópodes díceros, ou seja, possuem um par de antenas longas, que fazem respiração traqueal e excreção, através de túbulos de malpige. Os artrópodes são dióicos, realizam fecundação interna e o desenvolvimento é direto. Como exemplos, eu posso citar para vocês a temida centopeia, ou também conhecida como lacrata, beleza? Olha só, agora vamos falar sobre os diplópodos. Bem, os diplópodos são artrópodes que têm o corpo dividido em cabeça e tronco, com dois pares de patas por segmento. São díceros, ou seja, possuem um par de antenas curtas. Também têm respiração traqueal e fazem excreção através dos túbulos de malpige. Os diplópodos são dióicos, realizam fecundação interna e o desenvolvimento é direto. Não possuem forcípulas e não são venenosos. Como exemplos, eu posso citar os emboás ou piolhos de cobra, beleza? Bem, pessoal, vou deixar aqui uma observaçãozinha para vocês. Os quilópodos e os diplópodos formam os grupos de miriápodes ou miriápodos, que do grego miria, significa inúmeros ou milhares. E podos pé ou patas, que é um nome que constitui uma alusão exagerada ao grande número de patas desses animais, beleza? Bem, pessoal, essa aula foi bem curtinha mesmo. E se você ainda não marcou presença nela, é muito simples. É só descer aí e deixar aquele like para você estar marcando presença nesta videoaula, beleza? Ah, e se você ainda não se matriculou aqui no canal, é muito simples. É só descer e clicar no botão de inscrever-se, que toda semana você receberá as notificações para as novas videoaulas daqui do canal, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!